Olá, bem-vindo e obrigado pela tua companhia junto ao tutorial, dando prosseguimento aqui ao nosso entendimento em adição de cores junto aos objetos. Nós vamos entender hoje como é que a gente pode fazer a malha de objeto ser multicolorida usando as propriedades de material pelo modo de edição. No tutorial anterior, que foi o Blender 19, eu expliquei a vocês como é que nós poderíamos adicionar cores individualmente para objetos utilizando o material, clicando aqui, nós temos nesse material aqui que é o cubo, já um material que foi empregado pelo programa do qual ele deu o nome de material e ele utilizou uma superfície do tipo principal, que é o material supremo, não vou falar hoje sobre shader. Então aqui no Base Color, para eu poder ter cores nesse objeto, eu clico nessa opção aqui que é o seletor de cores e defino uma cor diferenciada para o objeto. É evidente que para eu ver essas cores aqui, eu preciso estar utilizando o modo, que pode ser o modo LockDev ou o modo Rendered, que é a renderização em tempo real. Então eu venho aqui nas portas de visão, clico em LockDev e posso clicar em Rendered, que é o tempo real. Aqui no Rendered, eu tenho como selecionar a luz, clicar em Move, movimentar a lâmpada, vocês vão ver que a luz aqui interage sobre a superfície do objeto, então a renderização em tempo real. Mas vamos olhar aqui pelo modo LockDev para facilitar aqui o nosso entendimento. Então vejam que eu apliquei nesse objeto um material de cor vermelha. esse material, vocês vão ver com o objeto selecionado, que ele é o material que está aqui determinado nesse slot. Eu posso alterar o nome desse material, posso colocar aqui, por exemplo, em vez de material, a descrição como material vermelho. Então eu criei um slot de material do qual deu o nome de material vermelho. Eu posso criar um novo slot de material para esse mesmo objeto. Posso clicar em Mais, ele vai criar o slot, clico em New, e aqui ele já cria um novo material do qual ele já dá uma cor branca. Digamos que eu queira que esse novo slot tenha uma cor azul. Então eu seleciono o azul aqui, saio, depois que ele ficar aqui com a cor azul, eu venho aqui e altero o nome do slot para material azul. Por fim, eu vou criar um terceiro material para usar junto esse objeto. Exato. Então eu clico em Mais e aqui eu posso clicar em New para definir novo material. Ele já coloca um Basic Color e vou usar dessa vez uma cor amarelo. Vamos esperar ele ficar amarelo e aqui eu posso definir material amarelo. Repare que eu criei três slots de materiais diferentes para o mesmo objeto selecionado. Posso apagá-los usando esse sinalzinho de menos que está aqui ao lado. É só selecionar o slot, clicar em menos, que eu deleto o slot criado. Mas esses materiais que eu criei, se vocês clicarem aqui nesse ícone, vão aparecer aqui entre os materiais já disponíveis junto ao projeto que eu estou realizando. material amarelo, material azul, material vermelho, que eu redefinir de acordo com as cores do material que eu criei. Vamos fazer o seguinte, eu quero mudar a cor desse objeto para a cor azul. Então se eu selecionar o azul aqui ou selecionar o azul aqui, vocês não vão conseguir alterar o material através dos slots que eu criei. Para eu poder alterar dentro do mesmo objeto o slot, é necessário que eu entre no modo de edição. Então eu tenho que vir aqui no editor de modos, selecionar a opção edit mode. Aqui no modo de edição, eu posso sim agora selecionar qual é o slot que eu quero. Pode ser o vermelho, pode ser o azul, pode ser o amarelo. E com o slot selecionado, eu posso vir aqui e clicar em assign, que significa aceitar ou confirmar. Percebam que o objeto agora tem o seu slot já utilizado junto à malha do objeto. Então voltando para o object mode, o objeto agora é amarelo. Se eu tentar mudar a cor dele aqui para a cor vermelha, selecionando vermelho, eu não vou conseguir. Se eu tentar selecionar o azul, eu não vou conseguir. Então para eu poder alterar, eu tenho que selecionar o material, entrar no modo edit mode, e vir aqui em assign e mudar a cor dentro do slot que eu apliquei junto ao objeto. Vamos então tornar mais complexo aqui esse nosso entendimento. Digamos que eu queira não utilizar o objeto com a cor total na sua malha. Eu queira definir aqui uma face do objeto para mudar a cor dele. Voltando a nossa atenção aqui para a parte superior, vocês vão ver que eu tenho as chaves que vão me permitir eu trabalhar com as vértices, as arestas, que são as edges, e as faces. Posso, selecionando faces, selecionar uma face qualquer aqui com o botão esquerdo do mouse. Vou selecionar de cima. Com a face de cima selecionada, digamos que eu queira alterar aqui o material. Eu queira utilizar nessa face o material azul. Então com ela selecionada, eu clico em material azul e vou clicar em assign. Observem que essa face daqui passou a utilizar esse material que eu criei aqui em cima. Digamos agora que eu quero selecionar essa face da frente e quero utilizar aqui o material de cor amarelo. Então com a face selecionada, eu seleciono o material amarelo, venho aqui e clico em assign. Então só esse recurso aqui já me permite mostrar a vocês que eu já consegui alterar individualmente as faces do objeto. Fazendo o objeto, tem várias cores. Posso criar outros slots de material? Posso. Vendo aqui, mas vamos criar um novo material, por exemplo. Vamos usar aqui um material de cor lilás. Então eu vou aqui no Base Color. Vou usar a cor lilás, vou deixar aparecer o lilás aqui. E vamos usar aqui o nome dele como material lilás. Eu estou utilizando essas redefinações aqui só para facilitar o nosso entendimento. Mas vocês podem usar qualquer nome que vocês queiram aqui junto na definição de material. Agora quando eu abrir o link de aqui, eu já tenho quatro materiais que eu empreguei. Então vamos voltar lá para o modo Edit Mode. Eu quero agora selecionar outra face aqui através do modo de edição. Vou clicar com o botão esquerdo nessa de cá que está apontando em nossa direção. Com ela selecionada, eu venho no material lilás, seleciono e aqui eu clico em assign. E eu modifico individualmente essa face para essa cor lilás que aqui está. Para fazer mais complexo ainda, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar a tecla A. Vamos subdividir a malha desse objeto. Como é que a gente pode subdividir? Eu vou usar a malha toda selecionada, o botão direito e vou clicar em subdivide. Veja que ele subdividiu com uma linha na vertical e uma linha na horizontal. Se eu clicar novamente no botão direito e subdivide, ele subdivide mais ainda a malha do objeto. E assim eu posso tornar essa malha mais complexa. Eu não quero agora trabalhar com uma face só. Eu quero trabalhar com algumas faces do objeto. Então eu posso, com o seletor de faces aqui, desabilitar com Alt A, o objeto selecionado. E selecionar, nesse exemplo, os três faces aqui, onde está essa cor amarela. Então eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse nessa face. Usar a tecla Shift do computador pressionada. Clicar com o botão esquerdo do mouse nessa outra. E com o botão esquerdo nessa outra. Então apenas essas três faces estão selecionadas. Com elas selecionadas, eu quero definir que essas faces vão ter uma cor diferenciada. Então eu seleciono o slot que eu criei com cores. E venho aqui, Assign, Confirmo. Se vocês voltarem para Object Mode, eu já criei aqui uma multidivisão de cores aqui em uma face. Com o objeto subdividido. Então é dessa forma que vocês podem utilizar os recursos para criar slots de materiais e aplicar individualmente na malha do objeto. Fazendo com que o objeto tenha multicores no processo de adição de materiais, cores, junto aos objetos. Espero que vocês tenham entendido. Bom proveito e até o próximo tutorial.